Oi gente, bom dia! Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Dai do Coração de Pano. Hoje eu vim aqui especialmente para a gente abrir uma caixa surpresa. Essa é a última caixa surpresa que teve lá dentro do Clube da Caixa e que também foi comercializada pelo Coração de Pano no mês de maio, a última caixa do semestre. E aí em breve, novidades para a renovação do próximo semestre do Clube da Caixa e também sobre as demais caixas que virão. Mas hoje eu resolvi parar aqui junto com vocês e abrir essa caixa para vocês verem como uma caixa surpresa do Coração de Pano é montada. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho dessa história de caixa surpresa. Caixa surpresa é uma caixa onde eu faço uma seleção, uma coordenação de materiais de artesanato. Então para você que ama bonecas de pano, bichinhos, bolsinhas, são vários materiais diferenciados onde eu construo através de uma ideia várias coisas que vão sendo somadas, produtos e materiais que vão sendo acrescentados dentro dessa caixa para que você possa fazer não um trabalho, mas muitos trabalhos com materiais completamente diferenciados. Tem alguns materiais que são exclusivos que eu produzo para a caixa, outros não, mas algumas coisas muito especiais. Então hoje eu quero mostrar para vocês, abrir com vocês essa caixa surpresa que foi a caixa que fechou o nosso semestre com caixas surpresas do Coração de Pano. Existe um clube, um clube de assinatura das caixas surpresas. Nós, a partir da semana que vem, falaremos a respeito deste clube, falaremos a respeito disso, porque nós abriremos novas inscrições para quem quiser participar do clube que recebe além das caixas surpresas, tem outras vantagens também. Mas hoje vim aqui para a gente abrir juntas, vamos abrir a caixa surpresa. Para quem não me conhece, já falei que eu sou a Day, Dayana. Ateliê Coração de Pano é um ateliê de artesanato, se você não conhece, você vai se apaixonar. Temos uma loja de materiais maravilhosa, com mais de 2 mil itens na nossa loja de materiais para vocês, especializada para você que quer fazer boneca de pano, para você que quer fazer artesanato. Então lá eu faço sempre uma seleção de materiais completamente diferenciados, importo, trago de lugares diferentes, mando para a fábrica para fazer cores exclusivas. Então a gente tem uma gama e uma seleção de materiais maravilhosos. E sempre aqueles materiais de melhor qualidade você encontra no nosso site. Então o nosso site é ateliêcoraçãodepano.com.br. Não conhece? Então acessa aí no seu celular, vai lá no Google, ateliêcoraçãodepano.com.br. E hoje é dia de vitrine, a Dayana está passando aqui na espera de ela rapidinho. E hoje é dia de vitrine. O que é vitrine, gente? Daqui a pouco, logo depois que eu abrir aqui a caixa, vocês vão conhecer toda semana, a gente está de férias nesse mês, mas hoje já volta a nossa vitrine. Vocês vão conhecer alguns produtos que estão sendo incluídos na nossa lojinha virtual. Então tem sempre uma novidade nas quintas-feiras, uma não, sempre mais de 40 novidades para vocês nas quintas-feiras, para vocês poderem ver o que tem de bacana entrando no mercado. Gente, tem algumas coisas que a gente manda fazer, tem algumas coisas que eu desenho e mando fazer exclusivamente para vocês, que são realmente exclusivas do coração de pano. Tem alguns kits que são exclusivos do coração de pano, que a gente vai montando, vai criando para atender a necessidade de vocês sempre da melhor forma. Para quem já é de casa, né? Estou fazendo toda essa apresentação para quem não me conhece. Mas para quem já é de casa, sabe que eu estou de férias. Sim, a artesã também tira férias. Comecei com uma semana, duas semanas, estendi para três semanas e agora vou para a quarta semana de férias, completando aí um mês de férias, graças a Deus, né? Mas a loja ficou super bem cuidada com toda a minha equipe, que está por trás aí das câmeras, trabalhando para vocês, para gerar o melhor para vocês. E eu ainda estou de férias, mas vim aqui para fazer a abertura da Caixa Surpresa. Quero saber se tem alguém de saudade aí das nossas lives, dos nossos bate-papos. A Lázara acabou de botar aqui, bom dia, saudade de falta de vocês, sentindo falta de vocês. Muita gente falando do cabelo novo, que está lindo. Gostaram? Mas ainda não terminou, gente. Ainda falta mais um detalhe. A Caixa está maravilhosa. Pode passar uma estimativa de valor do clube? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Lembrando que quem está no clube tem prioridade. Depois o pessoal está na lista de transmissão. E aí depois, se sobrar, a gente abre para todo mundo aqui. Para público, tá? Então, se você não está na lista de transmissão, já vou deixar o seu número de celular aí, ó. 11 9 7 3 0 6 10 47 para você entrar na nossa lista de transmissão. Mas você tem que pedir, falar, quero entrar na lista de transmissão, tá bom? E aí você vai receber sempre com prioridade as novidades que a gente tem aqui no site, tá bom? A Ana Paula disse muitas saudades, a Sueli, muitas saudades, a Miriam também, a Rúbia, tudo bem, Rúbia? Muitas saudades, as férias estão te fazendo muito bem. Ele botou, bom dia. Muitas saudades, muitas saudades. Senti falta de vocês, mas ficamos em boas mãos. A Jane colocou aqui. Como é que eu vou falar com vocês? Inclusive, vem aí na vitrine, que a vitrine vai ser eu e Carol. A vitrine é a hora e a Carol. Eu só peguei a carreira para abrir a caixa, mas hoje eu e a Carol vamos fazer a vitrine aí para vocês. Ok, gente? Então, vamos lá? Bom, vamos abrir a caixa surpresa desse mês? A caixa surpresa desse mês tem como tema bonequeira, né? Tem como tema você. E você vai entender por que bonequeira. Deixa eu te contar uma historinha. Ontem eu estava pensando, refletindo sobre várias coisas e eu estava lembrando do nome coração de pano. E aí eu estava falando, gente, por que eu dei esse nome coração de pano? E eu fiquei pensando. E eu estava sentada, eu lembro exatamente quando eu criei, quando veio a ideia na minha cabeça de coração de pano. E eu queria, na verdade, remeter alguma coisa a tecido, artesanato. E veio o coração de pano. E ontem eu estava refletindo sobre isso. E eu acho que o pano, né? Ele é maleável. Uma das características do pano. Ele é maleável. Com o pano nós podemos enxugar, né? Podemos limpar. Com o pano nós também podemos bordar, transformar, costurar, vestir. O pano ou o tecido é um elemento que nos cria tantas possibilidades, né? O pano é algo essencial na vida humana, né? Para se vestir, para embalar, para cuidar, para limpar, como eu falei para vocês. Para enriquecer, para deixar nobre o ambiente, né? Então aí a gente tem panos de diversas formas, vamos dizer assim. E aí eu acho que ontem eu entendi, eu estava refletindo um pouquinho sobre isso. E Deus tem colocado no meu coração o cuidado do coração de outras mulheres, né? E como é importante eu e você, mulher, termos um coração de pano. Um coração maleável. Um coração que pode ser costurado, pode ser desmanchado, pode ser refeito, né? Um coração que pode ser cuidado, lavado, tingido, né? Transformado. Olha quanta coisa bacana quando a gente tem um coração de pano. E quando eu tratei aqui da bonequeira, eu queria falar exatamente. Eu fiz uma caixa com tema para quem trabalha com artesanato, para aquelas mulheres que gostam de artesanato e que através da caixa recebem aí uma seleção de materiais. Mas eu queria que fosse algo muito maior do que simples materiais somados aqui dentro. Eu queria que fosse algo que falasse ao seu coração, né? Então lá dentro tem uma placa chamada bonequeira. E nós vamos ver essa placa daqui a pouco. Essa caixa que eu vou abrir aqui, gente, é a caixa do clube da caixa. Então vamos entender uma coisa aqui, tá bom? A caixa surpresa, ela vem com os materiais iguais, tá? Tanto do clube da caixa, como quem compra a caixa russa. Porém, quem é do clube da caixa sempre recebe um presente, um mimo a mais, tá? Em todas as caixas, quem é do clube da caixa recebeu um mimo a mais. É um presente que a gente faz. E aí eu vou abrir a caixa do clube. Então vocês vão ver aqui esse presente que eu mandei pra quem é do clube da caixa que tem tudo a ver com isso. Elas receberam esse presente. Mas isso não quer dizer que essa mensagem não é pra você que tá me ouvindo. Essa mensagem também é pra você. Quando eu fui escolher um presente, um mimo especial pra mandar pra elas, Essa palavra apertou forte o meu coração como mensagem que eu queria mandar pra elas. Porque eu sei que as pessoas estão passando por momentos muito difíceis. Cada um na sua fase, cada um na sua motivação, né? Mas eu sei que isso está acontecendo. E eu sei que às vezes não é fácil. E aí eu fiz algo especial. Eu queria reforçar isso no coração delas. E quero hoje reforçar isso no coração de todas vocês. Tá bom? Então vamos abrir o clube da caixa aqui, ó. Vamos lá. Tcharam! Quem é do clube da caixa recebeu essa peça. Que é um espelho, é um quadrinho. Vou mostrar o Alan lá, ó. É um espelho com um quadrinho. Ah, espelho! E nesse quadrinho tá a mensagem que eu queria deixar não só pra elas, mas pra vocês. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. E nesse espelho eu queria que elas se olhassem enquanto elas leem essa frase. E eu queria que você aí se olhasse, se você tem um espelho perto, e repetisse isso pra você. Seja forte e corajosa. Vou falar pra mim. Seja forte e corajosa. Josué 1, 9. Essa mensagem foi dada a Josué, gente. A Josué. E aí olha que coisa interessante que eu quero, antes de abrir essa caixa, deixar essa palavra ao seu coração. Em nome de Jesus. Que ela penetre fundo na tua alma e te levante se você tá abatida. Presta atenção. Deus, quando chamou Josué pra conquistar uma cidade chamada Jericó, Deus chamou Josué e falou assim, seja forte e corajoso. Só que preste atenção numa coisa. Quando Deus nos chama pra conquistar alguma coisa, quando Deus fala pra gente assim, seja forte e corajoso, Deus não tá chamando a gente pra uma festa, Deus não tá chamando a gente pra uma recepção, Deus não tá chamando a gente pra um tempo fácil. Deus está chamando a gente pra um tempo de guerra, literalmente. Às vezes guerra com as nossas emoções, guerra por falta de sabedoria ou por precisar de sabedoria ser acrescentado. Guerra na perseverança, guerra na resistência pra permanecer. Mas uma coisa é fato. Deus chamou a Josué e falou, vai e conquista Josué. Vai e conquista, derruba as muralhas debaixo da minha obediência. E Deus fala, seja forte e corajoso. Então se Deus te chamou pra uma batalha, eu quero te dizer em nome de Jesus, seja forte e corajosa. Sim, é tempo de guerra, é tempo de lutar, de ser resistente, de ser persistente, de ser resiliente, de voltar e de seguir e prosseguir pra que aquilo aconteça conforme Deus tem planejado pra sua vida. E é muito interessante que anos antes de Josué tomar o lugar onde ele ia pra frente da batalha pra uma conquista, Deus o levou junto com mais onze espias até uma terra alta de onde ele pôde olhar a terra de Canaã que era a promessa de Deus. E quando ele olhou Canaã que era a promessa de Deus, ele viu tudo de bom que Deus tinha preparado pra ele. Porém ele viu também todos os inimigos que ele teria que enfrentar. Só que Josué volta daquele lugar acreditando que mesmo tendo todas aquelas dificuldades e todos aqueles inimigos, ele poderia conquistar, ele poderia adentrar aquele lugar que parecia impossível. Sabe aquela situação que você crê que é impossível? Sabe aquela situação que você tem aí se remoído? Você pode entrar e conquistar se Deus estiver na frente com você. Se esse chamado for do Senhor na sua vida, se ele estiver te orientando e falando pra você, seja forte e corajosa, né? Você vai ganhar, você vai lutar, mas você vai vencer. Porque eu te dei por herança. Porque eu disse que você vai conquistar. E aí o que que Josué teve que fazer? A coisa mais louca que qualquer pessoa poderia imaginar em fazer. Pegou todo o seu exército durante sete dias. Deu sete voltas em silêncio, sem falar nada. Sete dias em silêncio. Em volta de toda aquela muralha, de toda aquela cidade. No sétimo dia, eles deram sete voltas no mesmo dia. E na última volta, Deus fala pra tocar a trombeta e bradar. E o povo obedece. E faz exatamente como Deus havia falado. Claro, não sei o que Deus tem falado com você nos seus dias. Mas, obedeça a direção que Deus tem te dado. Se Deus tem mandado você ficar quieta e orar, fique quieta e ore. Se Deus tem mandado você aconselhar, aconselhe e ore. Se Deus tem mandado você confiar, confie. Porque ele vai fazer acontecer como ele fez lá com Josué. E é muito interessante. Porque o que aconteceu com as muralhas de Jericó é explicado cientificamente. E eu acho isso tremendo. Tem uma ponte que aconteceu exatamente isso há décadas atrás. Por causa do barulho do vento. O vento que se formou com mais várias coisas. Ondas sonoras lá em uma ponte caiu. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas aconteceu. Pra gente entender que Deus sabe exatamente como se manifesta no mundo natural. De forma natural. Usando aquilo que é sobrenatural, que é a palavra dele. Tá bom? Então seja forte e corajosa. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar pra vocês. Vocês que são do Clube da Caixa receberam pra vocês se olharem. E lerem. E pendurarem isso aqui aí. Perto de um lugar especial na sua casa. No seu ateliê. Pra você saber que foi Deus quem te chamou como mulher. Pra esse tempo. Pra essa geração. Foi Deus que instituiu você com sabedoria de mulher. Há virtudes pra você mulher. Conquistar aquilo que você precisa. Não é na humanidade nem na carnalidade. Mas é com a presença do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então esse foi o presente especial que eu mandei pras meninas. Aqui tem dois furinhos, meninas. Que vocês podem passar um fio, uma fita. Alguma coisa pra pendurar. Eu deixei como opção. Porque se não quiser também. Só põe uma fitinha dupla face aqui atrás. E gruda na parede. Se quiser pendurar. Põe uma fitinha aqui. Amarra. Deixa um lacinho pra frente. De repente. E pendura. Tá bom? Fala aí o que elas estão falando. Aquele mágoa. Obrigado, Dai. Palavras sábias. Olha o meu rosto aqui. E o teto. Louvado seja Deus. Deus falou com a minha vida. E hoje eu estava precisando ouvir essas palavras. Bom dia. Então, vou dar um zoom aqui na caixa. Vamos abrir. Eu vou conseguir uma água. Mensagem maravilhosa. Aí passei por uma situação essa semana. E sem saber desse espelho. Eu falei assim. Eu sou forte e corajosa. Eu vou passar por mais essa e vencer. Uma vez. E foi o que aconteceu. Venci e estou aqui. Amém. Vamos lá. Continua. Que eu vou rapidinho. Então, vamos lá. Então, o tema da nossa caixa foi bonequeira. Eu queria falar o coração das mulheres bonequeiras. Tá bom? Então, seja forte, bonequeira e corajosa. Porque além de bonequeira, você é mulher. Tá bom? Então, Deus te chamou com coragem. Vamos abrir. Aqui tem um adesivo. Né? Escrito aí. Thank you for your... Obrigado pelo seu pedido. Thank you for your order. Obrigado pelo seu pedido. E essa foi a caixa que eu mandei pra vocês, gente. Então, vamos aqui falar um pouquinho do que tem aqui. Um mix de materiais diversos pra vocês. Vou começar com uma coisa. Bonequeira. Tá aqui, ó. Foi essa plaquinha. Que é uma placa pra você deixar de pé. Ou você colar o que você quiser. Escrito. Bonequeira. Que é o que você tem escolhido como hobby ou como profissão. Então, tem médico, dentista. Né? Eu queria tratar com você a sua identidade. O que você é? Bonequeira? Você ama fazer boneca? Você quer trabalhar com isso? Ou faz isso por hobby? Essa é uma habilidade. Então, eu queria que você tivesse isso bem claro aí na sua frente. Que isso é digno de honra. Tá bom? Ter habilidade de fazer bonecas de pano é uma honra. Né? E a gente vai aprendendo a cada dia. Então, primeiro presente. E aí, mandei com essa fita que é linda. Que tá bem no tom da nossa caixa. Então, agora eu vou por aqui do lado. Eu vou correndo assim. Como isso é que eu estou fazendo? É que eu... Estou arrumando aqui. Vou tirar... Tirei do centro aqui? Não. Tá. Tá pegando? Tá. Muito bem. Mandei pra vocês algo especial, gente. Lembra que quem acompanha aí sabe. Eu amo suculentas. Estou com berçários de suculentas lá em casa. Aprendi a plantar. Mexi com plantas. E eu queria muito mandar uma suculenta pra vocês. Mas, o que que acontece? Se eu mandar suculenta, vai morrer na caixinha. Então, eu achei essas velhinhas em forma de suculentas. E mandei dentro da caixinha de presente pra vocês. São velhinhas que vocês podem aí acender, se vocês quiserem. Pra tomar um banho gostoso. Pra ter um momento gostoso. Ou vocês podem usar simplesmente pra... Pra... Decorar. Tá? Então, foram duas suculentinhas. Cada um recebeu um tipo de suculenta diferente. Tá? Então, cada pessoa recebeu uma suculenta diferente. Duas suculentas aí diferentes. Tá bom? Não são iguais para todos. Então, mandei as suculentas. Quem aí já recebeu a caixa e gostou das suculentinhas, comenta aí. Então, ó. Mandei isso aqui. Que é do meu coração pro seu coração. Tem a ver comigo. É pra te incentivar a plantar, a cultivar. Pra te dizer que é possível cultivar coisas novas na sua vida. Eu tinha mãos terríveis pra plantar. E aí, muitas vezes eu falei. Deus, me ajuda a plantar, né? Não é possível. E aí, eu fui aprendendo. Tá? Então, vamos lá. Mandei pra vocês... Essa renda. Que foi toda a minha inspiração pras cores. E tema e composição dessa caixa. Olha que renda linda, gente. Essa é uma renda maravilhosa. Eu conhecia essa renda há muitos anos atrás. Mas não era larga assim. Foi uma tirinha que eu comprei. E eu deixei. E eu deixei isso guardado durante muito tempo no meu ateliê. Sabe? Querendo achar e encontrar essa renda. E um dia eu tava passando e vi essa renda. E fui lá e separei pra vocês e comprei. Pra trazer pra uma caixa surpresa pra vocês. Olha que linda. O bacana dessa renda é que ela é larga. Ela tem 30 centímetros de altura. Você tanto pode trabalhar com ela nessa altura, se você quiser, como você também pode dividir ela ao meio. E aí você vai ter duas alturas de renda, né? Ela tem 30 centímetros, então ela vai ficar aqui com uma renda de 15 centímetros de altura. E é uma renda tão delicada que por mais simples que seja a sua peça, o fato de você usar esse material aqui vai deixar ele muito rico, muito delicado. Com ar vintage, com ar romântico. Tá bom? Então, escolhi essa renda pra vocês. Portugal, teria que ter alguém aqui no Brasil que comprasse pra você, tá bom? A gente não faz você a venda da caixa direta pra Portugal, tá? Mandei pra vocês, porque acho que tem tudo a ver com esse material super nobre, um corte de linho, tá? Então, foi um linho cru pra vocês. Lembrando que o material da caixa surpresa do coração não é pra você fazer uma boneca ou uma peça, tá? A nossa caixa surpresa, apesar dela ser toda coordenada, ela é rica pra que você possa fazer muitas peças diferenciadas. Ela coordena tudo entre si, mas você pode fazer várias coisas. Aqui eu já tenho uma peça riquíssima. Um vestido maravilhoso, usando o linho com essa renda maravilhosa, tá? Porque ele vai dar fundo pra minha renda, dando todo o destaque pra minha renda, tá bom? E aí, junto, eu mandei pra vocês esse corte aqui, ó. Isso aqui, gente, é um tricô. Olha que cor mais linda. Esse tricô tá guardado aqui desde o ano passado. Desde o ano passado pra vocês. As partes daqueles tecidos que nós temos guardados aqui, né? Temos alguns. Então, esse é um tecido riquíssimo. Lindo. Ele é um tricô. Tricô mesmo, tá? Ó. Ele é um tricô. E você pode cortar, costurar, que ele não desfia, tá? E aí, ele combina muito bem com o tom dessa renda. Olha que lindo. Andressa, como a Diana falou, o espelho é um... Todo caixa do Clube da Caixa tem um mimo especial. E a gente fechou a última caixa com esse mimo mais que especial, tá bom? Aí, aqui, ó. Olha que lindo. Só pra quem é do clube. Aí, eu mandei pra vocês esse xadrez, que também, ó, coordena muito bem. Posso fazer um vestido com fundo aqui. Isso aqui por cima. E uma calça. A calçola aqui. Ou o saiote aqui. Um casaquinho. Um casaquinho. Posso... Olha como eu posso brincar. Tá vendo? Quando eu falo pra vocês, que aqui tem material pra vocês fazerem muitas peças diferenciadas, tá? Não só uma peça. E aí, pra coordenar com esse aqui, eu mandei esse aqui também. Que não é uma bolinha. Como se fossem umas pintinhas. Lindas, 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 lindas. Olhando a minha junto com você, Márcia Pinto Botalho. Olhando junto, Márcia? Ó. Então, essa aqui foi a primeira seleção que a gente fez pra vocês, tá? E aí, mandei pra vocês também pacote com lacinhos que combina com todas as cores, tá? Olha o detalhe dos tons que combinam aqui perfeitamente pra você fazer o detalhe no sapatinho. Onde você pode usar? No sapatinho, no cabelo, na roupinha, tá? Você pode usar isso aqui com vários... em vários lugares diferentes. Flávia Catone falou apaixonada por essas caixas. Amo muito tudo isso. Obrigada, Flávia. E aí, eu mandei pra vocês esse aqui. Que são botões pês-pontados de madeira em tamanho grande, tamanho médio. E mandei também carretéis de madeira pra vocês. Carretéisinhos. Como a gente tá falando de boniqueira, ou seja, tem a ver com costura. Então, eu quis mandar esse elemento do carretelzinho também de madeira. São mini carretéisinhos de madeira, ó. Tem perguntas de como participar do clube. Já vou responder. É, e como conseguir as próximas caixas. E a Dana explica. Olha os mini carretéis. Que gracinha. Então, mandei isso pra vocês. Mandei pra vocês. Isso aqui, gente, é um detalhe. É uma fitinha de pelúcia que combina, ó, perfeitamente nas cores. E aonde eu posso usar isso aqui? Gente, eu posso fazer barra do vestido, um detalhe na golinha da minha boneca, no sapatinho, na bordinha do sapato. Como eu posso ter aqui, ó, com esse tricô, esse tom de inverno, né? Essa cara mais de inverno, se eu quiser dar pra minha boneca. Eu posso, ó, usar isso aqui como um detalhe, né? Fazer um laço. Posso usar de várias formas. É um detalhe a mais. Completamente diferenciado pra vocês enriquecerem. E aí, eu pensei aqui, né? A gente tá no inverno. Então, a caixa chegou aí bem no mês de maio pra vocês. Quando a gente, né? Em junho, a gente começa a pensar em coisas de inverno já. E dá pra você fazer um mix de coisas aqui. Você pode fazer uma outra boneca com uma roupinha de inverno usando isso. Pode fazer uma boneca com esse vestido. Pode fazer uma boneca com esses dois. Sem meldo. Fazer uma ursa em pé com um vestido super bonito aí. Dá pra fazer, gente? Dá. Gente, uma ursa de pezinho, uma coelha, um viadinho. Esses bichinhos da Carol, por exemplo, que a Carol ensinou, com um vestidinho assim, fica uma graça. Fica lindo demais. Vai ter esses produtos soltos pra vender? Alguns, sim. Alguns, sim. Alguns, não. Alguns não, tá bom? E aqui, ó, olha o detalhe da fita que eu mandei pra vocês, que coordena perfeitamente Tudo se conversa. Com tudo. Ó, tá vendo? Tudo combina. Aqui tem um metro de fita que foi pra vocês. Mandei pra vocês lã de feltragem. Mas preste atenção no que eu mandei. Eu mandei dois tons de lã de feltragem diferentes. Uma é a crua, pra vocês verem a diferença. E uma é um tom meio creme. Ele é um pouquinho mais creme, mais rosadinho. Tá? O nome dele é avelã. Então, ó, a crua e o avelã. E junto, eu mandei uma ferramenta pra vocês. Tá? Como funciona essa ferramenta? Essa ferramenta funciona assim, ó. Você abre. Essa ferramenta vai estar hoje na vitrine, gente. Ó. Você abre. Aqui tem uma agulha de feltragem. Você solta a agulha de feltragem. Encaixa ao contrário. Aqui. Encaixa aqui. Quando você encaixa aqui, ó. Aí você vai trabalhar no cabelo da sua boneca. Tem vídeos aqui meu ensinando a usar isso. Se você não sabe, tá? Ela se transforma numa agulha de feltragem. Porém, com suporte pra sua mão. Depois você só compra o refil, que seria a agulha pra colocar. É. Aí, pro passar do tempo, ela desgasta, né? E você pode trocar a agulha. Você compra só a agulha que vai encaixar no seu suporte. Tá? Porque ele tem um tamanho aqui padrão. E aí eu mandei essa ferramenta pra vocês também. Quem aí recebeu a caixa surpresa e amou? Comenta aí. Ó. Então, mandei essa ferramenta. Tudo lindo mesmo. Ferramenta top. Não sabia como usar. Obrigada. Tem vídeos me ensinando, tá? Lá no YouTube. Pesquisa coração de pano. E pesquisa... Como que é o nome? É... Lã de feltragem. E agora eu vou abrir o último tecido. Olha esse último tecido que eu mandei pra vocês. Olha só isso, gente. É um tule... Dá pra fazer muita boneca. Muito vestido isso aí. É um tule... Ó. Todo franzido. Isso aqui será a minha cortina aqui no ateliê. Aqui na minha... Na entrada da loja. Será o tule que será a minha cortina. Mandei pra vocês nesse tom, tá? Tá um rosa. É lindo. É menor. Deixa eu abrir aqui, ó. 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 Tá vendo? Acho que ele deve ter um metro e... Mais de um metro e meio. Se eu não me engano, é um setenta exato. Não. É. Não. Não? Um em setenta? Você falou não. Vamos ver. Ele tem um metro e vinte. Mais... Um metro e vinte. Mais de trinta. Mais de trinta. Um metro e vinte. Mais de trinta. Um e cinquenta. Um e cinquenta. Um e cinquenta. Tem um metro e meio, gente. Vamos ver como competir com você. Um metro e meio. Olha que tecido mais lindo que foi pra vocês. Fazer uma almofada pro quarto de menina, gente. Fazer uma roupinha. Uma bailarina. Com esse negócio todo frufruzendo assim. Olha que coisa mais linda. Né? Então essa foi a nossa caixa surpresa. A última caixa surpresa do mês de maio. Que nós preparamos e montamos pra vocês. Vocês gostaram? Estou apaixonada. Manda aí, gente. Manda mensagem pro Lê. O que vocês estão falando? É... Divino, amei. Lindas combinações. Lindo, lindo. Amei a caixa. Já pendurei o espelho bem na minha frente no ateliê. Aí eu quero ler pra vocês. Foi um cartãozinho, né? Então... Vocês receberam esse cartãozinho. Todo mundo recebeu. Bonequeira de mãos e coração. Que você se alegre ao usar cada um dos itens que selecionei para você. Use toda a criatividade que está em você. Pois você é filha de um deus criador. Você, inclusive, é obra desse grande artista e pai de amor. Com carinho, dá aí. Então esse foi o cartãozinho que eu mandei pra vocês. Tá bom? E é isso, gente. E aí eu vejo muita gente assim... Ai, mas como que eu vou usar? E por isso que eu quis escrever isso. Você é filha de um deus criador. Use a sua criatividade. Você tem habilidades pra isso. Você pode usar, fazer não só uma peça, mas muitas peças diferenciadas aí na sua casa. Bonecas, bolsinhas, bichinhos. O que você quiser. Decore com a sua plaquinha. Põe aí na sua frente, ó. Sua identidade bonequeira. Uma bonequinha em cima, bonita. Aí pode pôr uma bonequinha aqui, segurando um coraçãozinho na mão. Aí você pode usar a sua criatividade e criar várias coisas a partir disso aqui, né? E aí é isso. Vai ter o espelho avulso? Não, gente. Esse presente foi exclusivo pra caixa, surpresa. O clube da caixa. Acho que como nós mandamos fazer essa placa de bonequeira, ela não existe. Essa placa também não existe. Ela foi feita exclusivamente pro coração de pano. A plaquinha vai entrar na vitrine hoje, tá? Quem quiser a plaquinha vai ter. Mas o espelho foi um presente exclusivo do clube da caixa. Bom, vamos lá tirar as dúvidas pra quem quer saber como é que funciona o clube da caixa, como comprar. Tem pergunta desse tipo aí? Perguntaram isso e como eu faço pra conseguir a caixa. Tá. Seja avulso ou seja no clube, acho que eu consigo. As caixas surpresas, elas sempre são lançadas no dia 20 de cada mês, tá bom? Exceto esse mês agora de... De junho. 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 Exceto o mês de junho que nós estamos, né? Não vai ter caixa nesse mês porque eu tô de férias ainda, mas em breve nós teremos... A partir do 20 do próximo mês de julho começam as caixas novamente a serem preparadas pra vocês. Então, todo dia 20, tá? Agora, o que que acontece? Entre a renovação desse clube da caixa com o outro clube da caixa, a gente vai ter uma caixa... Preste atenção. A gente vai ter uma caixa, tá? A avulsa no meio disso tudo. Que eu vou falar na próxima semana. É uma caixa que vocês amaram. É uma caixa que nós já fizemos, vocês amaram, foi um mega sucesso e eu sei que vocês vão amar novamente. Só que essa caixa, ela é avulsa, ela não faz parte do clube, tá? Nem do primeiro semestre, nem do segundo semestre. Ela é avulsa no meio do ano, tá? Que a gente faz. E aí, a renovação. Quem que estiver no clube e quiser renovar, a partir da próxima semana a gente vai falar como. Quem que estiver no clube vai ter prioridade pra renovar. É uma quantidade de pessoas limitada, gente. Realmente, a gente... O clube não é limitado. Não é limitado. É uma quantidade limitada, porque eu preciso garantir que 100% dessas pessoas recebam esses materiais. É isso que eu ia falar. É pra fazer ceninha, pra dizer que vai acabar? Não. É a realidade, porque às vezes a gente vai comprar... E não tem material de... E não consegue uma quantidade de... A gente conseguiu fazer todas as caixas surpresas com diversidade de materiais, porque a gente se preparou no ano passado, tá? Porque a gente teve uma estratégia no ano passado e a gente se preparou pra esse ano, tá bom? Mas eu tenho uma quantidade limitada de pessoas que eu posso atender, tá bom? Então, primeiro grupo de pessoas é a renovação do clube. A Jéssica perguntou, seria a caixa Outlet? Não sabemos, né? Não sei, não sei. Não sei não. Não posso falar. Acompanha aí, você sempre acompanha a Jéssica, você vai saber. Mas voltando, desculpa. É limitado o número de pessoas. Então, é limitado o número de pessoas por conta disso. Então, quem tá no clube tem, pode renovar antes de todo mundo. Segundo, lista de transmissão, a gente vai abrir uma lista de transmissão pra isso. E terceiro, a gente abre pro público, tá bom? Então, essa é a nossa expectativa. Como funciona o clube da caixa? Você vai comprar as quatro caixas, mas, né, você vai participar de um clube. Ou seja, tem um clube de vantagens, tem várias coisas. A gente vai fazer umas mudanças para o próximo semestre. O primeiro a gente fez, agora a gente vai ajustar aquilo que é melhor pra vocês, que a gente percebeu. E a gente vai ajustar pro próximo semestre. E aí, você vai ter lá várias vantagens que vocês vão saber quando eu lançar, tá bom? A próxima vantagem do próximo clube. Quando a gente fala que vai abrir uma lista de distribuição, quem está na lista de distribuição vai receber, ó, abrimos, primeiro o pessoal do clube, agora, ó, segundo o lote das caixas pra você fazer parte do clube. Até ali dentro são mais de mil pessoas. Acabou, a gente acabou ali. Se sobrar algo, algumas vagas a gente abre no público aqui, tá bom? Valor tudo semana que vem, tudo semana que vem. Agora, uma coisa importante. Nós colocamos o site pra parcelar em três vezes, até pra ajudar. Sem juros, quem quiser. E agora tem o Pix também, né? Verdade. Carol fez aí uma live falando pra vocês, mas deixa eu reforçar aqui. Agora o site já está com o Pix. Gente, não é coisa tão simples assim quando você tem um site e colocar um Pix. Né? Precisa migrar uma série de coisas, ajustar várias coisas lá dentro, né? E agora a gente já ajustou, já está aceitando o Pix direto. Então você pode fazer sua compra e pagar com o Pix lá no site. Tá bom? E pode, se quiser também, parcelar em três vezes todos os materiais. Tá bom? Lembrando que a Carol daqui a pouco vai entrar pra fazer vitrine. Eu tenho um compromisso, vou sair. Mas deixa eu te contar que lá no nosso site tem muitos materiais diferenciados pra vocês. Tem vários produtos diferenciados. Eu vou só mostrar uma rendinha que a Carol vai mostrar daqui a pouco. A do Carretel. Essa já vai entrar outra, né? Essa esgotou sem mostrar na última live. Sem mostrar na última live, na última vitrine ela esgotou. A penúltima vitrine da Day, a gente teve essa rendinha. A gente esqueceu de mostrar e ela esgotou. Preste atenção, gente, nessa renda. Combina com a caixa. Combina até com a caixa. Olha que coisa mais linda. Mas olha que coisa legal. Ó. Opa. Ela é elástica. Então isso aqui, pra fazer acabamento de vanguinha, de roupinha, de boneca. Sabe? Fazer aquela beirinha já franzida. Olha como o elástico dela é bom. Fazer barra de calça. Barra de calcinha. Coz de calcinha. Olha que coisa mais linda essa rendinha. Então essa rendinha é um dos produtos que vão estar pra vocês daqui a pouco lá na vitrine online. Tá? Passa um recado pra elas. Antes que elas fiquem enlouquecidas, vão lá e fechem as compras. Ai, meu Deus. Só pra saber, a promoção da vitrine vai ter um valor que a gente vai dar pra vocês. Então vocês vão comprar um valor e vão ganhar um cupom. Tá bom? Vocês vão ganhar 25 reais de promoção. Presta atenção. Pra maioria aí, a maioria que compra no nosso site é o frete. É o frete. 25 reais. Mas espera, por favor, porque vocês às vezes, é, comprei. Ai, mas e agora? Espera. Vai botando as coisas no carrinho. Já tá o site pronto lá. Isso. Pega aquele outro kit ali que eu quero mostrar também. Esse. Essas rendas também vão entrar já, né? Sim. Ó, gente. Estou dando um monte de coisa. Reposição da malha elástica que nós fizemos. A bonequinha que troca de cabelo. Lembra da bonequinha que eu fiz antes das férias? O molde dela tá liberado hoje também, já. Ó, tá liberado pra venda, né? Isso. Ó, uma, duas, três, quatro cores de malha elástica pra vocês fazerem essa bonequinha que vocês amaram, que eu já tô vendo foto de um monte de gente aí fazendo. Quatro cores dessa malha elástica também lá pra vocês. Essa malha elástica, gente, é a malha que a gente faz boneca russa também. Então, tem lá kit com quatro cores pra vocês. Tem borboletinha que vai entrar pra vocês. Olha que linda essa borboletinha. Que foi um sucesso lá na Florinda. Quando eu botei no balancinho da Florinda. Então, assim, tem muitos materiais diversos pra vocês lá esperando na nossa vitrine de hoje. Deixa eu te contar um segredo. Você tá fazendo muita boneca? Tá precisando de material de boneca? Não sabe onde encontrar a ferramenta? Tá perdida? Não sabe aonde confiar? Quais são os produtos de qualidade? Vai lá no coração de pano. Faz uma comprinha. Experimenta. É que você vai ver que você vai amar. A nossa loja virtual, ela já tem dez anos. Dez anos. Dez anos no mercado já, gente. Pioneira nesse modelo de loja virtual especializado pra boneca, né? Ferramentas, réguas de cabelo, enchedor de boneca. São os mesmos que eu uso desde lá do começo, né? Tá vendo? São os mesmos. Por quê? Tem qualidade. Nosso MDF é bacana, ele é resistente. O nosso enchedor, ele é bacana. Tem lá dois tipos de enchedores diferentes pra vocês. Vira boneca. E uma série de materiais que eu faço, uma seleção assim. Sou muito chata em selecionar produtos. Então, quer comprar material pra fazer boneca de pano? Tá fazendo aí um monte de curso? Tá fazendo um monte de coisa? Tem um monte de molde de bonecas pra fazer e não tem material? AtelierCoraçãoDePano.com.br A loja mais completa de artesanato pra bonecas e coisas fofas da internet. Experimenta! Experimentei, viciei e amo meu vice. Quem aí compra anos com a gente, gente? Quem aí é cliente de carteirinha? A gente tem os clientes de carteirinha, assim, que no final do ano a gente manda... Presente. Sabe? Cliente fiel. Né? A gente não divulga isso. Isso é... Fica guardadinho. Porque é realmente uma forma de reconhecer a fidelidade dos nossos clientes, né? Inclusive, a Beatriz falou assim, Antaena, está chegando a hora de atender o telefone. AtelierCoraçãoDePano. Tá chegando. E tem uma promoção, ó. Esse mês inteiro. Olha que bacana. Fazendo suas compras lá no nosso site. Eu vou fazer um sorteio de 10 pessoas no sábado, né? No primeiro sábado de julho. 3 de julho. 3 de julho. Vou fazer um sorteio com todo mundo que comprou. 10 pessoas serão sorteadas. Eu vou ligar para o número de telefone que está no cadastro. Então, presta atenção no seu cadastro de telefone, hein? Vou ligar. Se a pessoa atender a Atelier CoraçãoDePano, já ganhou o valor da compra em crédito para fazer uma outra compra. Essa é a promoção do mês de junho. São 10 sortudas aí. São 10 pessoas sortudas. Isso aí, gente. É porque vocês lembram. Um monte aqui na infância tinha isso, né? Atende. Não fala isso. Não fale alô. Fale FM 90 e tanto. E a gente vai fazer para lembrar aí. Isso é coisa da geração Z. Coisa da geração antiga. G, Z, Z. Tem muita gente que compra desde o início com a gente. Adoro Atelier. Bom gosto e qualidade. Tem gente que falou que montou inteiro. Atelier dela inteiro com os nossos produtos. Amo comprar no coração de pano. Se pudesse eu morava na loja. Então, assim. Bom receber vocês aqui, gente. Eu estou de férias. Semana que vem eu estou voltando. Se Deus quiser. E aí a gente vem para bater papo, para conversar, para mostrar um pouquinho do que está vindo, né? Para falar um pouquinho mais com vocês a respeito de tudo. Tá bom? Vocês sabem que o nosso segundo semestre, a cereja do bolo, é a loja. Então... E aí nós vamos trabalhar, né? Porque assim, nem na loja eu estou mexendo. Não troca, não deixe por nada o coração de pano para estar aqui. Então, fala para mim. Onde você vai encontrar toda essa variedade de materiais? A gente, assim, batalha muito por isso, sabe? Anda muito, busca muito, pesquisa muito, procura muito entender o que vocês gostam, o que vocês não gostam, né? Dentro do meu gosto, eu procuro acrescentar aí a necessidade de vocês, aquilo que eu percebo em vocês, que vocês querem, que vocês estão buscando. E tem sido assim, né? Trazer novos produtos. Novos produtos. Tem ali, ó, já oito rendas novas que vão entrar para vocês, né? Nós fomos aí no mercado de artesanato pioneiro no tingimento de rendas, que é muito legal. Então, a gente começou a tingir, né? De forma personalizada, criando... Volumes, né? Com quantidades. Então, cada vez mais a gente vai trazendo rendas e novidades para vocês. Estou vendo ali já quatro rendas que daqui a pouco a Carol vai mostrar para vocês. Uma seleção vintage... Eu acho que eu vou mostrar o material, né? E ela vai filmar. E ela vai filmar? Eu acho que eu vou mostrar. Uma seleção vintage e uma seleção candy color, tá? Então, vintage, que eu amo. Quem fez curso de cores comigo sabe que são aquelas cores que tem um pouquinho mais do cinza, que fecham um pouquinho. Que são românticas, mas fecham um pouquinho. O candy color é romântico, mas é mais clarinho, né? Aquela cor mais aquarelada, mais aguadinha. Tá bom? Gente, a questão da última aula, a gente ainda já tratou ontem no WhatsApp lá das meninas. Mas eu falei aqui, não tem mais. Pode... A última aula, semana que vem eu vou falar com vocês, tá bom? Eu mandei uma mensagem lá no WhatsApp para vocês e semana que vem. Só para vocês... Ah, lá eu falei, expliquei um pouquinho do que estava acontecendo, né? A gente teve alguns imprevistos, mas semana que vem eu vou tratar com vocês, tá bom? E o pessoal gosta tanto dos materiais que já chegou na Europa, né? O pessoal aí de Portugal está aqui, tem bastante gente de Portugal na live. Olha que honra, gente. E tem a Sara Tunes representando. Olha que honra poder ser representada com materiais fora do Brasil. Com uma seleção que a gente faz, algumas coisas são exclusivas nossas, né? Olha que honra poder estar exportando materiais para fora do Brasil. Não, e a gente sempre teve essa visão de que é de fora, o que é de fora é melhor do que é o nosso. E vê o pessoal de fora reconhecendo a qualidade. A qualidade de produtos do Brasil. Isso é muito bom. Nossos aqui, sabe, do coração de pano, é motivo de muito orgulho, né? Hoje a gente tem uma representante que é a Sara Tunes, né? Uma parceira aí. Uma parceira. E ela é nossa representante lá em Portugal. Então com ela você encontra os produtos do coração de pano. Isso é um motivo de muita honra, né? Muita alegria. E veio a pandemia, mas em breve, se Deus permitir, a ideia é expandir aí para outros países também, se Deus permitir. Tá bom? Mais o que, Alana? Então, produtos de qualidade, materiais diversos, você vai encontrar onde? Qual o site mais completo de artesanato, Alana? Ateliêcoraçãodepano.com.br. Gente... Eu saí de uma multinacional para vir trabalhar nesse site, hein? Você vê como é que o site é bom. Esse site é bom demais. Por quê? Porque não é só porque tem um monte de produto lá aqui, qualquer produto. Não! São produtos que eu sei que vocês vão usar, que vocês gostam. Com as cores que vocês gostam, com o estilo que vocês gostam, com a variedade, a diversidade que vocês gostam. Então entra lá. Pesquisa, vai entrar na vitrine, aí vocês vão ver uma seleção na primeira página. Mas se vocês forem entrando nas outras páginas, ixi, tem produto para dar de metro. Tem lá em cima, assim, uma lupinha que você pode colocar ali o que você está procurando. E aí, o melhor. Quer alguma coisa? Não achei? Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. 11 9 7 3 0 6 10 47. Tá? Você vai ser atendida ali por uma... Por um índice pela Luzia, que a gente chama Luzia. É o nosso robozinho, né? A nossa robozinha. A Luzia vai fazer uma triagem com você para o seu atendimento ser mais rápido. É só uma triagem. Então, é loja virtual? Número 1. É loja física? Número 2. E assim você vai digitando. E aí ela vai fazendo uma triagem. Porque aí a resposta vai sendo mais rápida. Você tem que... Não tem que esperar. A gente está com uma média aí de resposta de atendimento bem curta, bem reduzida, né? Isso era uma meta minha. Conseguir reduzir o tempo do WhatsApp de atendimento. Isso era a importância do seu tempo, de ficar pendente no WhatsApp. Me dava agonia saber que vocês estavam pendentes lá para poder a Carol conseguir. Tinha 500 mensagens na fila para responder. Então, a gente implantou um sistema que foi bem legal e tem ajudado muito. Sei que tem algumas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, mas eu quero te ajudar. Se você tem dificuldade para lidar com o robozinho, liga lá na loja. Que aí a gente vai junto com você. Você vai aprender. Você é capaz de aprender. Você vai aprender como usar. E você vai ver como vai facilitar a sua vida. O seu dia a dia. Tá bom? Ser atendido ali nessa primeira triagem. E se for uma coisa personalizada, a Carol vai chegar na Carol. A Carol vai te atender. Ela vai te chamar para ver qual é a sua dúvida e te acompanhar. Tá bom? É isso. É isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que ele multiplique todo o trabalho das tuas mãos. Tudo aquilo que você tem feito. Que ele te abençoe de uma forma especial. Daqui a pouco tem. Vitrine Online se você quiser participar. Vem assistir também. Tá bom? Tira um tempinho gostoso aí para ver alguma coisa legal. E é isso. Semana que vem. 10 minutinhos. Calma aí. 10 minutinhos terminando aqui. A gente vai entrar. Eu preciso acabar só de fazer a finalização. Eu apresento a vitrine hoje. Ó, cara de pau. E a Carol vai dar aula, gente. Nesse veadinho aqui. A aula é hoje? Começa hoje. Começa hoje? É isso. É a primeira aula desse bonequinho. Tá bom? Então, a Daela vai embora. Eu me vou. Tchau. Tchau, tchau. Temana que vem. Eu tô aí. Corre no site. Já começa a botar as coisas no carrinho. Compras acima de 250. Eu vou começar falando isso. Vai ter 25 reais de desconto. Fora que todas as compras nessa vitrine, nós vamos enviar esse cheirinho para vocês. Sabe o que é esse cheirinho? É um teste. É um novo cheirinho baby que a gente vai lançar. Só que primeiro a gente vai mandar para vocês. E quem comprar vai responder para a gente o que achou. Se aprova ou não. Se vocês aprovaram. Não, peraí. Essa vitrine tem dois presentes. Dois. Compras acima de 250 reais. Tem 25 reais de desconto. Isso. Que já ajuda a pagar o frete, hein, gente? E toda compra independente de valor vai um cheirinho daquele. Toda compra independente de valor vai um cheirinho desse. Toda compra feita de hoje até segunda-feira vai um cheirinho desse. Que é um novo cheirinho de bebê. E elas vão chegar, vão espirrar. Não espirrar, espirrar. Não espirrar. Elas vão espirrar o cheirinho e vão falar assim. Gostei desse cheirinho. Elas vão responder para a gente. Olha, gostei de cheirinho de bebê. Está super aprovado. Ou não gostei. E aí elas vão decidir se vai ter o lançamento oficial ou não. Legal? Vocês gostaram disso, gente? Vai falar, não fala a sua opinião. Eu não posso falar a sua opinião. Não fala porque você pode influenciar. Tá bom? Quer saber um novo cheirinho de bebê? Compras de hoje até segunda-feira. Qualquer valor nós vamos enviar esse vidrinho com cheirinho para vocês. É isso, gente. Tá bom? Eu quero saber o que elas estão falando. Amei. Amei. Estava recebendo a feira. Perdi. A feira, tá. A Carol mandou muito bem. Show. Já abriu a caixa? Já. Depois você volta para ver. A Ana Campeiro está de plantão. Ô, Ana, que Deus te abençoe aí. É isso. Vamos lá? Vamos. Encerra aqui com a visão da caixa. Lembrando que o espelho, gente, foi um presente exclusivo para o clube da caixa. Para finalizar o mês, tá? Bom demais. Vou voltar para ver. Escondida, assistindo, porque eu estou no trabalho. Olha, olha. Bom dia, amores. E assim termina. Amo o cheiro que vem nas caixas. O que mais vai na caixa é a festa das borboletas, tá? Estou indo fazer minhas comprinhas. Vai lá. E não esquece. Se quiser esperar para fechar, a gente começa a live daqui a dez minutinhos. Isso. Volta, Adai. Adai, volta semana que vem, gente. Volta semana que vem, gente. Eu vim aqui só abrir a caixa para vocês. Vamos terminar com você mais, então? Vamos. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.